E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Andrés e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessas vezes eu tô aqui pra trazer pra vocês nossa série de dicas do Call of War. E aí galera, teve gente que me perguntou nos comentários que ele entrou numa partida e não conseguiu escolher o país. O país foi em aleatório. Pois é galera, é porque quando você vai criar uma partida tem uma opção. Aí tipo, nessa opção, você pode habilitar a escolha de país e você pode desabilitar. No caso, pra você saber se essa escolha no mapa tá desabilitada ou não, você olha esse símbolozinho de mapa aqui ó. Esse símbolo de mapa, ele, por exemplo aqui, seleção de país. Se você deixar o mouse por cima dele, ele vai dizer seleção de país. Ou seja, esse mapa aqui que eu vou entrar agora, você pode escolher o seu país. Por exemplo aqui embaixo, isso aqui é um jogo de equipe, ou seja, vai ter equipe 1, equipe 2 e talvez equipe 3. Você vai escolher uma dessas e vai lutar contra as outras. Você não pode destruir os seus aliados de equipe. Tem esse diferencial galera, vocês olhem aqui. Por exemplo aqui, habilitar entrega de suprimento, que é pra aqueles tanques especiais. E é isso galera, é basicamente isso. Os nomes que os caras botam nas partidas. Então vamos entrar aqui e partir pro nosso vídeo original. Que é sobre os países galera. Eu vou falar sobre os países melhores pra escolher. E é uma estratégia mínima pra você fazer nas múltiplas escolhas de países que você vai ter. Então vamos lá. Beleza galera, vou deixar aparecer só o mapa aqui. Primeiramente, queria logo dizendo que não importa o país que você pegar. Não tem nenhuma diferença, você pode pegar o país mais separado aqui, por exemplo, na Filipinas. Você pode pegar, tanto quanto você pode pegar no meio da África, por exemplo, nesse paizinho aqui laranja. Não faz diferença nenhuma o país que você pegar. Você vai poder jogar bem com qualquer país. Por exemplo, se você pegar o norte da África, você vai poder atacar os outros países. Porém, não deixe as suas outras fronteiras tão abertas assim. Você também não precisa botar uma boa tropa defendendo. Coloque 30%, selecione 70% pra ataque e 30% pra defesa de fronteira. Porque quando, se alguém for te atacar pelo outro lado, você pelo menos já vai ter alguma coisinha pra resistir por mais tempo pra essas tropas de ataque chegarem. E ajudarem a defender. Então, pegar um país do meio assim não é ruim. Eu até prefiro porque é mais fácil de você ganhar mais território mais rápido. Então, é isso aí. Eu não gosto muito, uma coisa que todos fazem e eu não recomendo, é escolher os países famosos, de certo modo. Assim, por exemplo, a Europa. A primeira coisa que uma pessoa faz é escolher a Alemanha. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque é uma área muito ativa no sentido de ter batalhas. Eu vou escolher aqui a Espanha pra vocês verem. Que se você, por exemplo, é um dos países famosos que eu escolho dessa área. É a Suécia e a Espanha. Um pouco a Itália. Só que eu não gosto muito de jogar com a Itália pela posição dela. Que pode ser atacada por mais de um país. Principalmente ao mesmo tempo. Aqui, com a Espanha, eu só posso ser atacado pela França. Eu posso evitar isso facilmente. Botando essas tropas aqui. Botei aqui tranquilo. E temos Portugal aqui do lado. Que já dá comida, bens e petróleo. O que é muito importante. Além de ter cidades que tem infraestrutura e fábrica pra você construir o que você quiser aí. Temos também... Eu vou falar um pouco também das unidades, galera. No outro vídeo eu falo das unidades principais que vocês precisam pra vencer cada batalha em cada país. Então, você escolhendo, por exemplo, a Alemanha aqui. Você pode ser atacado de múltiplos modos. Pela Polônia, pela França. Até a própria Itália pode chegar em você. A Hungria, a Iugoslávia. Tá todo mundo muito perto de você. Então, eu não recomendo você pegar a Alemanha. A França também você pode ser atacado. Principalmente eu, quando pego a Espanha, a primeira coisa que eu faço, obviamente, é atacar a Espanha. Outro lado, eu venho e boto pra cá pra atacar a África também. Que aqui tem muito mineral raro. Que é muito bom. Por isso, galera, eu não recomendo que vocês peguem um país famoso. Por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido, ele é um pouquinho separado do continente europeu. Só que eu não gosto de pegar o Reino Unido. Porque ele demora demais pra ganhar muito território. O objetivo do seu jogo é ganhar muito território em pouco tempo. Pra você conseguir ganhar dos outros que vão ficando fortes ao decorrer do jogo. E o Reino Unido, ele te atrasa um pouco nesse processo. Então, eu não gosto muito do Reino Unido. A Noruega, com esse... No Kalfel aqui. A Noruega, você não pode escolher ela. Mas, por exemplo, tem um jogo Supremacy. Que é da Primeira Guerra Mundial. Que eu sempre escolhia a Noruega. Porque tava bem no litoral assim. Era mais difícil de ser dominada. E tinha acesso pra Suécia e pra Finlândia. Então, beleza. Então, uma dica que eu tenho é... Não escolham os países famosos. Evitem tá escolhendo Espanha. É... Espanha não. Evitem tá escolhendo Alemanha, Itália. Pensando que você vai se dar bem. Porque normalmente não vai. Outro país muito bom pra você escolher é a Turquia. A Turquia também é um país bom. Então, eu vou falar agora dos países continentais. Que são os países totalmente cercados por terra. Que não tem contato com o mar. Ou que tem muitos países perto dele. Por exemplo, vamos falar aqui da Mongólia. A Mongólia não tem contato com o mar. E ela é cercada por vários outros países. Que podem ser escolhidos por player. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim, obviamente, é que você pode ser atacado. De várias direções diferentes. Sem nem saber mais ou menos quem te atacou. Você pode perder muito rápido. Só que o bom é que você vai ganhar território mais rápido. Do que as pessoas que escolheram um país rodeado por mar. Ou que escolheram um país mais difícil de você ter território. Que atacar, por exemplo, atacar players é mais difícil do que atacar os países da inteligência artificial. Então, caso você não esteja com um país de inteligência artificial perto de você. Você vai ter que atacar um player de qualquer jeito. E o problema de países como a Mongólia. Como esse Maclick também. É que eles estão sujeitos a serem atacados por várias direções. O que eu recomendo? Eu recomendo vocês escolherem um lado para atacar. Por exemplo, de Maclick aqui. Tem essas quatro províncias aqui que fazem fronteira com o Tibete. Eu recomendo vocês, por exemplo, pegarem 70% da força de vocês. 70% a 60% mais ou menos. E atacarem o Tibete. E deixar, por exemplo, uma tropa nessa província. Um aqui. Outra aqui. E outra aqui. E outra mais ou menos por aqui. Isso vai proteger você bastante. E evitar que as pessoas te ataquem tão facilmente. Porque quando você escolhe um país, aparece aqui do lado. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, se você botar uma unidade aqui. Aparece para o inimigo que tem uma unidade aqui dentro. Então ele já vai ficar um pouco receioso de atacar. Por esse lado. Ou de te atacar. Então é muito bom ter essa guarda de fronteira. Quando você vai atacar um país. E eu recomendo bastante vocês escolherem esses países centrais. Que são rodeados pelos outros países. Porque ganha território muito rápido mesmo. Agora vamos trocar um pouco pelos países. Que, por exemplo, o Japão. Que é totalmente rodeado pelo mar. As Filipinas. Que por mais que seja muito demorado para você conseguir as coisas. Um país que eu gosto demais. Eu já vou explicar o porquê. Nova Guiné. E muitos outros aí. Que são rodeados totalmente pelo mar. A vantagem deles é a dificuldade de você ser atacado. E se você ser atacado. Vai demorar bastante para o inimigo conseguir despachar tropas no seu território. O que já te dá um tempo para você se defender. E sendo rodeado por mar também. Se você investir e deixar essa frota naval gigantesca. Você vai ser muito menos suscetível a receber qualquer tipo de ataque. Essa é uma vantagem. Por exemplo, eu pego as Filipinas. A primeira coisa que eu começo a produzir é navio. Navio, navio. E começo a espalhar eles pelo lado aqui. Assim. Fazendo um grande perímetro. Isso impede totalmente com que as pessoas me ataquem. E isso é muito bom para o progresso do jogo. A outra dificuldade é você tirar sua tropa daqui. Para atacar aqui. Vai demorar várias horas. E isso é um pouquinho complicado. Então. Ele tem poucas vantagens de dominação de terreno. Trazendo por exemplo. Trazendo por exemplo para cá. Ele vai demorar umas 20 horas para chegar. Então. É meio complicado. Então. Qual é a minha dica para quem gosta de. Quem quer jogar com o país assim. É que. Tentem pegar um país. Que seja perto de algum continente. Por exemplo. As Filipinas são perto. É perto da Ásia. E ataquem esse continente. Por exemplo. Ataquem a Indochina aqui. Esse paísinho verde. Ou ataquem o sul da China. Ataquem a China nacionalista. Vocês devem atacar os países do continente. Porque uma vez que todas. E levem todas as tropas. Sem exceção. Porque uma vez que todas as suas tropas. Estiverem no continente. Você vai poder dominar o território facilmente. Então. É muito bom. Você ir dominando mesmo. Territórios no continente. Não vão para as ilhas. Por exemplo. Essas ilhas pequenininhas aqui. Deixem como última prioridade. Não ataquem elas. Ataquem os continentes. Ataquem as grandes porções de terra. E é basicamente isso galera. Só tem esses dois tipos de países. Ou esses três tipos. Que eu classifiquei. Que são os rodeados por terra. Os rodeados por água. E os famosos. Os famosos não são muito bons de pegar. Os rodeados por água. Evitem um pouco. Porque principalmente se você é iniciante. Evite um pouco. E os rodeados por terra. Eu recomendo muito você pegar. Tipo por exemplo. Esse aqui. O Kansas. Peguem o Kansas. E joguem. Vão dominando tudo. O que for possível. Não é tão difícil assim. Se você levar em conta. E é isso galera. Se você gostou desse vídeo. Dá o seu gostei. Adicione os vídeos aos favoritos. No próximo vídeo de dicas. Eu vou estar mostrando. Quais unidades se adequam. A cada tipo de país. E é isso galera. Muito obrigado mesmo. E valeu. Falou.